Hoje eu completo 43 anos de idade, olha o que eu fiz, o que vocês acharam? Cabelinho, sabe que é esse cabelinho colado, pessoal? Opa, aí, olha Irmão, eu cansei de ser careca Ficou legal? Olha Ó Eu quis um corte mais, um negócio mais assim Aqui tá uma falha aqui, mas é só puxar um pouquinho pra cá Aí, ó, olha Tipo moicano, entende? Combinando com a barba O que vocês acharam? Ficou legal, né? Ó, 43 anos de idade hoje, né? Com esse daqui, fala aí se não eu fiquei um pouquinho mais jovem Uns 42,5, por aí Olha, eu sempre esqueço de pentear pro lado Então a partir de agora vocês vão me ver assim Mais jovem, olha aí, ó Ah Ficou legal, hein? Fala a verdade Fica até o final do vídeo que eu vou te contar a história disso aqui Tá bom? Olha só Livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, diz assim Tomou então Samuel uma pedra E apôs entre Mispah e Sem E lhe chamou Ebenezer E disse, até aqui nos ajudou o Senhor E essa é a palavra que queima no meu coração hoje Ebenezer até aqui Me ajudou o Senhor Pra muitos, fazer aniversário é tristeza, né? Eu me lembro quando eu queria fazer 18 anos de idade, irmãos Olha, eu fazia 100 anos de idade Mas não chegava a 18 nunca Não chegava a 18, não chegava a 18 Pai, eu quero tirar minha carteira de habilitação Eu falava pro meu pai, né? E tem que ter 18, e tem que ter 18 E não chega nunca, irmão Depois que eu fiz 18 Assim, ó 43 agora Voou Mas glória a Deus, irmãos Eu glorifico a Deus por tudo que eu vivi Todas as experiências, sabe? E quanto mais os anos vão se passando Mais eu vejo o trabalhar de Deus O que importa de verdade É ter a presença de Deus na tua vida Uma vida com Cristo não é uma vida de mar de rosas Vitórias e vitórias o tempo inteiro Tem lutas Tem processos Tem cicatrizes Mas Deus é fiel E hoje, nesse dia tão especial pra mim Dia do meu aniversário Eu faço o mesmo que Samuel Eu levanto hoje um dia como um memorial Que até aqui Nos ajudou o Senhor Ebenezer Até aqui o Senhor foi comigo E eu sei que nos próximos anos que estão por vir Ele também será comigo Porque ele é meu pai O meu coração é grato a Deus por tudo Grato também pela vida de vocês Vocês que estão aqui comigo Pra quem não sabe Um dia eu sonhei com vocês Deus me mostrou cada um de vocês E vocês são parte de uma promessa Vocês são parte do cumprimento de um propósito de Deus na minha vida E é por isso que eu tô aqui todo dia dividindo o pão da palavra com vocês Obrigado irmãos por tudo Que venham mais 43 anos pela frente É, lógico, eu vou ter que emagrecer pra viver mais 43 né Mas eu tô no processo Mas e aí, o que vocês acham do meu cabelo? Ficou legal? A tonalidade ficou legal né Combinou com a barba Falei pro cara, eu quero um moicano Né Eu vou só manter raspado aqui Um moicano assim É... Aqui ó Penteadinho meio de lado aqui ó Ficou legal né? O que vocês acham? Eu não encontrei nenhum médico Sabe? Que viesse e resolvesse o problema implantando cabelos O cara Sua careca é muito grande É nível 7 Não sei o que Falei, ah cara Deixa pra lá Vou colar mesmo Tá tudo certo Todo mundo cola Porque eu não vou colar Olha que legal E se eu quiser Deixa uma franjinha ainda assim ó Ó Ih rapaz Ficou bonito demais É só manter raspado aqui ó E tá tudo certo Legal né irmãos? Então agora eu vou revelar pra vocês o segredo disso aqui Atenção hein Atenção Tchanam Olha aí ó Vem até que etiqueta ó Isso daqui irmãos Chama-se Dead Cat Isso aqui vai no microfone Isso aqui não é minha peruca nada Fica careca Ó Isso aqui vai dentro do microfone Quando vai fazer uma filmagem externa Tá muito vento Você coloca isso aqui no microfone aqui dentro E ele impede de ficar aquele Aquele ruído Entendeu? Ó O meu galo tá cantando aí Aí eu peguei um dia Coloquei na cabeça assim ó Falei Cara que legal Ó Ó Ficou bonito demais Olha isso Quem sabe eu não mando colar esse negócio na cabeça Deus abençoe vocês irmãos grandemente Ebenezer até aqui Nos ajudou o Senhor Ele é maravilhoso Ele é fiel e justo Pra terminar a boa obra Que começou na minha e na sua vida Apenas creia Em nome de Jesus Até o próximo vídeo Eu vou deixar o próximo vídeo E aí Eu vou deixar o próximo vídeo